Lindo que tem aqui em São Paulo, que eu não conhecia, já vim em São Paulo umas 500 vezes, mas nunca fui no Jardim Botânico. Essa é a primeira vez que eu tô aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque elas estão lindinhas, gente. Vem comigo! Pra entrar no Jardim Botânico custa R$6,00, é um preço bem bom, sabe, barato, de bolo, é um lugar lindo, e as pessoas vêm aqui muito pra tirar foto, pra passar uma tarde, fazer um piquenique, curtir a natureza, e eu tô amando, sério, tô amando isso aqui. Isso é lindo, só que é muito longe de casa, então eu meio que fico frustrada porque não é perto. Agora, se você conhece o Jardim Botânico do Rio, você vai ficar meio frustrada com esse Jardim Botânico. O Jardim Botânico do Rio é muito lindo, e de Curitiba também. O daqui é bonito, mas não é assim, uau, que você acha que fala assim, uau, olha que lindo, 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 não. Você vai achar bonito, mas nada espetacular, tá? Isso aqui foi uma espinha porque a pessoa é dessas que exprime, mas o vlog continua, porque também, se eu ficar falando aqui dos meus problemas da vida, a gente não vai fazer vlog hoje, né? Se você gostou desse vlog meio rápido, meio cagado, meio tudo junto, dê o seu like aí, se inscreva no canal, deixa um comentário se você quer outros vlogs, porque ultimamente eu não faço vlogs, é, né, gente? Eu tenho que fazer, então se você gostou, não esqueça de deixar o seu comentário pedindo pra fazer mais. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.